Essa menina é o problema, é cheia de fome, é complicada Você pensa que ela é magra, mas só que tem alma de gorda engraçada Fala que vai pra casadas amiga, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma bolinha gordinha e sai Hoje vai chamar na lasainha, vai, hoje a gorda vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as gordinhas, vai, hoje o negócio é comer bombom Hoje vai chamar na lasainha, vai, hoje a gorda vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as gordinhas, vai, vai colocando queijo parmesão Mexe a carne, mexe a carne, logo mexe a carne Colocando queijo parmesão Essa menina é um problema, é cheia de fome, é complicada Você pensa que ela é magra, mas só que tem alma de gorda engraçada Fala que vai pra casadas amiga, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma bolinha gordinha e sai Hoje vai chamar na lasainha, vai, hoje a gorda vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as gordinha, vai, hoje o negócio é comer bombom Hoje vai chamar na lasainha, vai, hoje a gorda vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as gordinha, vai, vai Colocando queijo parmesão, mexe a carne, mexe a carne, logo mexe a carne Colocando queijo parmesão Lasainha, lasainha, lasainha Colocando queijo parmesão